Como vota o PPS, deputado Rubem Bueno? É evidente que o PPS vai votar não. Neste momento, nós vamos encaminhar pela obstrução para que possamos ter aqui o debate mais aprofundado sobre a questão do aumento do ganho real dos aposentados brasileiros. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento para o salário mínimo, um aumento real de 148%, enquanto os nossos aposentados tiveram um aumento real de apenas 15%. A diferença é de 77% a mais para o salário mínimo, esta diferença em desfavor do aposentado brasileiro. Daí é dizer que nós temos uma política boa para o salário mínimo, mas temos uma política muito ruim para os aposentados brasileiros, exatamente no momento em que ele mais precisa. Por isso, nós vamos obstruir, porque nós queremos derrubar esse veto em nome dos trabalhadores brasileiros. como votam...